Vidas infinitas em Super Mario Wonder Logo no início de Super Mario Wonder, mais precisamente no comecinho do mundo 2 A gente tem a fase, é um pássaro? Um avião? Não, é o Tucanataca Muito bem, estamos na fase então, reparem que eu estou com 91 vidas Eu já usei esse método Então lembrando que ele pode ser usado a qualquer momento, quantas vezes você quiser Pega o cogumelo aqui nesse bloco de interrogação Avançando tu vai chegar aqui Então dê uma cabeçada e pegue o power up de bolha Certo? Vem avançando, cuidado com os passagaios Então tu pula, usa uma bolha nele A gente vai ter que quebrar 3 blocos daqueles ali Feito Mais um aqui, feito Feito isso, cuidado para não matar a tartaruga Pega o bloco dela, pega o bloco Pega o casco dela, vem até esse ponto, quase caindo Joga para cima e sai de baixo Pula aqui no cantinho E seja feliz Vidas infinitas em Super Mario Wonder Até o próximo vídeo, valeu!